Olá, gente boa! Eu sou o pastor Berlão Julião e nós estamos aqui falando sobre o Disco 9. Disco é uma palavra que sinaliza para dois termos, discipulado e continuado. E o discipulado e continuado é um conjunto de atividades cujo foco é o cumprimento da grande comissão que está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, motivado pelo grande mandamento que está lá em Mateus 22, versículos 37 ao 40. No caso da grande comissão, nós sabemos que temos que ir, fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar aquilo que Jesus ensinou. Sabemos também que o grande mandamento diz que temos que amar a Deus acima de tudo com todo o nosso ser e precisamos amar também o nosso próximo assim como nos amamos. É bom lembrar que as pessoas que precisamos alcançar pelo discipulado e continuado são aquelas que não frequentam igrejas evangélicas. Nós enfatizamos que o discipulado e continuado até o presente momento é sustentado por quatro pilares. Que são eles, grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Eu já tenho vídeos anteriores que explicam o que seriam esses pilares. Além dos quatro pilares, o discipulado e continuado é dividido em quatro etapas. Pescaria, integração, treinamento e diaconia. Então, para que o discipulado e continuado aconteça, é preciso que nós pesquemos, integremos, treinemos e sirvamos. Além de quatro pilares e quatro etapas, o discipulado e continuado é constituído de quatro estratégias, que são oração intercessória, contato frequente, discipulado um a um e discipulado em grupo. Além dessas quatro estratégias, o discipulado e continuado, ele depende de quatro fatores críticos de sucesso. Quais são eles? Amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante e igreja acolhedora. Nós também falamos disso. E, além disso tudo, nós vemos que o discipulado e continuado, ele é construído com quatro ferramentas básicas. Pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. Nós temos aprendido que o discipulado e continuado exigem essas quatro ferramentas básicas, de modo que aproximemos a igreja da comunidade onde ela está inserida, alcançando, acolhendo, acompanhando e ajudando pessoas. Pensaremos a respeito do evangelismo, que é a segunda parte da faixa 1 do estágio alcançar, a pescaria, alcançar perdidos. Vamos à base bíblica. Isso não quer dizer que eu não obedeço a lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Vamos aos relacionamentos com pessoas na faixa 1, no estágio alcançar. Evangelismo. Evangelismo é o como fazer para que o evangelho alcance a outra vida. A evangelização pode ser pessoal, com literatura e pesquisa religiosa. Trataremos agora da evangelização pessoal. Com a evangelização pessoal, nós temos o esboço do pescador. O esboço do pescador, por meio de um encontro marcado ou casual. É uma orientação, uma orientação, para ajudar o pescador de almas na sua missão de alcançar perdidos. O esboço abrange o fiel, abrange o testemunho pessoal e a estrada de romanos. O fiel é um acróstico que contém F de família, I de interesse, E de experiência religiosa e L de levantamento espiritual. O testemunho pessoal é uma orientação de como você pode elaborar o seu testemunho. Quem eu era, meu estado, quem eu era antes do meu encontro com Jesus, meu estado no meu encontro com Jesus e quem eu sou depois do meu encontro com Jesus. E a estrada de romanos ou estrada romana é uma dica, uma orientação, uma estrada, digamos assim, em que você apenas na carta do apóstolo Paulo aos romanos, você tem uma sequência de versículos para orientar a pessoa quanto à sua condição sem tomar uma decisão por Jesus e a sua condição tomando uma decisão por Jesus. Mas o miolo dessa carta trata sobre a nossa incapacidade para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Mas vamos nos deter hoje aqui no fiel. O fiel é um auxílio na abordagem evangelística. O pescador inicia uma conversa espiritual falando sobre família. Quem não tem nada para falar sobre família, não é mesmo? Em seguida, fala e ouve algo a respeito dos interesses da pessoa, não do seu próprio, certo? Em seguida, fala e ouve algo a respeito do... Fala e ouve o interesse das pessoas. Tenta verificar também a experiência religiosa da pessoa, quer com a igreja evangélica, quer com outra religião. E o pescador conclui fazendo o levantamento espiritual para apresentar o evangelho. Primeiro tem que saber qual é a perspectiva da pessoa, qual é a percepção da pessoa, para depois apresentar, certo? Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? Seguindo. Quanto à questão do F de família. Quem não tem algo para falar de vida 2, de relacionamentos entre pais e filhos, de relacionamento entre irmãos, entre primos e entre tios e sobrinhos? Quem não tem, não é mesmo? Interesse. A pessoa que vamos alcançar está interessada no quê? O que ela estuda? Onde trabalha? Faz o quê? Qual a diversão preferida dela sobre o que ela gosta de falar? Porque se você não tiver consciência de quem a pessoa é, como você vai apresentar o evangelho para ela? Experiência religiosa. Se nosso culto é inspirador, se nossa adoração é contagiante, vale a pena conversar com a pessoa a respeito do culto em nossa igreja e do motivo de nossa vibração na adoração. Caso nosso culto não gere entusiasmo nela, podemos conversar a respeito da experiência dela com outras igrejas, tanto positivas quanto negativas. No caso de a pessoa não ter conhecido de perto a realidade evangélica, é válido abordar sua experiência com outras religiões. Família, interesse e experiência religiosa. E a gente conclui com o levantamento espiritual. Com o objetivo de verificar a condição espiritual da pessoa e sua base de convicção, caso ela se veja em uma condição espiritual favorável. Nesse caso, você pergunta, meu querido, minha querida, se você morresse hoje, você poderia dizer que iria para o céu? Com essa primeira pergunta, a pessoa vai dizer se tem certeza de que vai para o céu, ela vai dizer se não tem certeza se vai para o céu ou não, de que vai para o céu ou não, e ela poderia dizer que tem certeza que não vai para o céu. Ou ela poderia, inclusive, dizer que o céu não existe. E a partir dessa resposta é que você pode continuar conversando. Porque se não, como você vai apresentar o céu para alguém que não crê no céu? Você vai ter que bater um papo com ela, sabendo que ela não crê. Então você vai focar mais na sua experiência de nova vida em Cristo do que necessariamente no céu, já que ela não crê que o céu existe. Mas, se ela crê que o céu existe, mas ela tem certeza de que não vai, você já sabe que você pode conversar com ela sobre a possibilidade de ela ir, independentemente dos defeitos que ela tem. Se ela tem dúvida, você vai bater um papo com ela sobre onde ela pode depositar a fé dela para ela ir. E, se ela tem certeza, você vai querer saber que parede ela apoiou sua escada. Certo? Então você pergunta, se você morresse hoje, você tem certeza de que iria para o céu? E aí, ela vai responder sim ou não. Caso ela responda sim, você vai perguntar, se você tivesse morrido hoje e tivesse cara a cara com Deus e ele perguntasse, por que eu poderia deixar você entrar no céu? O que você responderia para ele? Certo? Então, nisso, através de uma pergunta como essa, ela vai dizer se ela crê nas obras, se ela crê no que Jesus fez, se ela crê que ela nunca fez nada de mal a ninguém. E aí, você também tem material para diálogo e para conversa com ela sobre a nova vida em Cristo. Uma tarefa para você aí agora. Você que está assistindo o vídeo agora, não sei que dia, não sei que horas, você que está assistindo agora, se tiver alguém do seu lado, que tal você perguntar para a pessoa que está assistindo com você, quais são os assuntos do fiel? Se você está sozinho, digita aí, quais são os assuntos do fiel? Dê exemplos de como iniciar uma conversa com o assunto família. Se você está com alguém do seu lado, dê esse exemplo para a pessoa ou pergunte se ela tem algum exemplo para dar. Caso você esteja sozinho, escreve aí embaixo. Dá um exemplo de como iniciar uma conversa com o assunto família. Três. Dê exemplos de como iniciar uma conversa sobre interesses. Se você tem alguém do seu lado, pergunte à pessoa se ela tem alguma ideia aí de como começar. e você diga como você iniciaria uma conversa tratando sobre interesses. Caso você esteja sozinho, é só escrever aí embaixo. Dá um exemplo aí de como você iniciaria a conversa. Quanto à questão da primeira pergunta do levantamento espiritual. Lembra? A pergunta que a gente faz sobre levantamento espiritual. Qual é? Acabei de fazer agora há pouco. E a quinta pergunta... Perdão. Número cinco. Qual a segunda pergunta do levantamento espiritual? Vou dar a pista. Lembra? Saber em que parede a pessoa está apoiando a sua escada. E seis. Antes de dar o testemunho pessoal, qual a pergunta a fazer? A permissão, certo? Você vai sair por aí falando de Jesus para o cara sem ele pelo menos abrir o ouvido para te escutar? Deus obriga você a alguma coisa? Deus impede você de pecar? Deus, por exemplo, amarrou você de modo que assim, você tem que ir para o céu na marra? Você tomou uma decisão. Você ouviu a apresentação do evangelho. Você quer se consagrar. Você quer evitar o pecado. Deus respeita as suas decisões porque ele criou você como alguém que pode decidir. Tanto que é que ele mesmo, na sua palavra, deixa claro para você escolher a quem você vai servir. Quem quiser vir após mim. Entende? Então, agora a tarefa para casa. Continue memorizando os versículos da estrada romana. Lembra? Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Esse versículo é para ilustrar que ninguém é perfeito. 2. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo é para deixar claro que somos pecadores. 3. Mas, é... Portanto, perdão. 3. Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem pelo pecado à morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Esse versículo sinaliza que nós herdamos a morte. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse versículo sinaliza que Cristo morreu por nós. e Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto sinaliza que a vida eterna é um presente. E, diante da pergunta o que fazer diante disso que eu estou sabendo, Romanos 10, versículos versículo 13 diz o seguinte para nós, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E, como é que eu faço para invocar o nome do Senhor? Romanos 10, versículo 9 e 10 dá a dica. se você confessar com sua boca que Jesus e a Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, nós temos essa apresentação do Evangelho. Você já deve ter visto outros vídeos meus falando sobre a estrada romana. Vai lá no meu canal, escreve Robert Lange Julião, Estrada Romana que você vai ver isso sem dificuldade nenhuma. E, convide pelo menos uma pessoa para o culto. Não sei se dá para perceber que quando a gente bate na tecla de você fazer discípulos, a gente não está falando para você sair domingo, três horas da tarde depois de comer seu macarrão com frango ou macarrão com carne assada, você querendo tirar aquele cochilo da tarde porque na segunda você vai trabalhar. Ninguém está dizendo que é para você dali do nada pegar e, ah, você vai ser meu discípulo. Não. mas de você criar um hábito. Se você todo dia convidar alguém para ir para o culto, se você toda semana convidar alguém para o culto, não precisa ser a mesma pessoa, se você nos seus contatos de WhatsApp, Facebook, Instagram, se você entrar nas suas mídias sociais, e-mail, telefone, vizinho, porta de casa, vamos para o culto, você está criando um hábito. Entende? Você não precisa ser chato. É só chamar. Certo? Não tem gente que chama a gente para ir ao cinema? Você chama para ir para o culto. Qual o problema? Então, convide pelo menos uma pessoa para o culto. Resumindo, falando do esboço fiel, família, interesse, experiência religiosa, levantamento espiritual. Se tratando de família, vida a dois, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos, etc. Interesse, estudos, trabalho e lazer. Experiência religiosa, culto em nossa igreja, experiência com outras igrejas, experiência com outras religiões e levantamento espiritual. Digamos que você morresse hoje, você tem certeza de que iria para o céu? Se a pessoa falar, não, não tem. Aí você diz, posso compartilhar, lembra? Posso compartilhar com você, como recebi o presente da vida eterna e a certeza de que vou para o céu? Se ela disser sim, você dá o seu testemunho pessoal. Quem eu era sem Jesus ou quem eu era quando me afastei de Cristo, porque se você tomou uma decisão por Jesus na infância e se afastou quando você estava na adolescência, então você vai falar mais sobre a sua experiência de quando você estava afastado. Você vai compartilhar o presente da vida eterna, você vai dar o seu testemunho pessoal dizendo quem você era. Você vai falar sobre o seu estado antes do encontro ou reencontro com Jesus. Olha, eu, minha vida antes, eu tinha medo de morrer, é o caso de uns, ou outros, a minha vida ela era vazia, ou outros vão dizer eu era muito arrogante. Cada um tem sua experiência. Nem todo mundo era bêbado, nem todo mundo era viciado, nem todo mundo era desempregado. Às vezes a pessoa tinha uma vida maravilhosa, mas ela entendia que algo estava faltando. Certo? Então cada um vai contar a sua experiência. E qual era o estado atual? Tem gente que teve o encontro com Jesus na noite em que tentou se suicidar. Tem gente que teve o encontro com Jesus voltando para a casa de uma balada. Tem gente que teve o encontro com Jesus passando na porta de uma igreja, ouviu um louvor e entrou. Teve gente que teve o encontro com Jesus sentado no banco da igreja, o pastor pregou, fez o apelo e ela tomou uma decisão, mas ela só tinha ido para agradar a mãe. Ela não tinha ido para se decidir. Então, qual o meu estado antes do encontro com Jesus? Ah, eu estava assim, eu estava assado, eu pensava assim, eu vivia desse jeito e aí por diante. E quem eu sou hoje e o que me espera? E aí, várias situações. O camarada que gastava dinheiro da torta direito, agora é uma pessoa mais centrada, em vez de beber, fumar e cheirar o seu salário, agora ele vai, investe na obra de casa, ele ajuda comprando um vestido novo para a mulher, ele, por exemplo, está com um carrinho mais ou menos e por aí vai. Ele hoje não tem mais aquele sentimento de vazio, ele hoje não é arrogante como era, então aí ele vai dizer quem ele é hoje e aquilo que espera, que é aquela sensação de que lá do outro lado alguém está me esperando e é muito bom saber que se eu partir daqui para lá, ele vai me receber. Coisa maravilhosa. Isso se a pessoa disser não, mas se você perguntar, digamos que você morresse hoje, você tem certeza de que iria para o céu e a pessoa diga, tenho, sim, eu tenho, aí você vai para a próxima pergunta, para saber onde a escada dela está apoiada. suponhamos que você estivesse diante de Deus nesse exato momento e ele lhe perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no céu? Por quê? E aí ela vai dizer o motivo, certo? Nesse momento ela vai dizer ah, porque eu só faço coisa boa, porque eu não bato na minha mãe, eu não chuto o meu cachorro, eu não bebo cachaça, eu não jogo no bicho, eu não traio minha mulher, sei lá, ela vai falar um monte de coisa aí para dizer, eu frequento a igreja, eu sou dizimista, eu dou oferta, eu participo do coral, eu faço visita aos hospitais, sei lá, eu não sei qual seria a resposta dela, mas aí ela diria por que que ela iria entrar. Alguns vão dizer que foi por causa do que Jesus fez, mas não é a maioria, certo? Tanto que é que tem gente que diz que o cara se suicidou, ele não vai para o céu, mesmo que ele tenha entregado a vida a Jesus e confiado no que Jesus fez. Tem aquele outro que diz, olha, se ele estava com a família direitinho, mas ele morreu num hotel traindo a mulher dele, então ele vai para o inferno. Se ele estava bonitinho, mas ele morreu atropelado depois de beber cachaça, ele vai para o inferno. Então, ou seja, cada um confia em alguma coisa e você vai fazer o levantamento para saber com quem você está falando, certo? Não para fazer juízo de valor, mas para saber onde a escada dessa pessoa está apoiada. E aí, nisso que ela responde, mas aí você vem com a pergunta, posso compartilhar como recebi o presente da vida eterna e a certeza de que vou para o céu? E aí, se ela autorizar, aí você dá o seu testemunho pessoal. Quem você era sem Jesus, qual o seu estado antes do encontro com Jesus e quem você é hoje e o que ele espera agora que você já é um cristão, certo? Então, que Deus te ajude a ir fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar tudo o que o mestre mandou e ensinou. Abraço, até o próximo encontro, até a próxima aula, até o próximo disco, até o próximo vídeo.